SOSESP tem a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio SOSESP os doutores Fernando Nobre e o doutor Marcelo Garcia Leal, que acabam de lançar aqui no evento este livro da editora Manoli, Consultório do Cardiologista. Doutor Fernando, doutor Marcelo, é muito bom, é um prazer tê-los aqui, obrigado pela presença. O que esse livro traz de novidade para o cardiologista na prática do consultório? Bem, este livro é uma referência para essa atividade do cardiologista. Ele é um livro prático, ele é um livro objetivo sem ser superficial. Ele trata com profundidade, de acordo com as melhores evidências, cada um dos 83 capítulos que o constituem. De modo que ele traz essa objetividade para aquilo que é a prática da grande maioria dos cardiologistas do Brasil, que é a atividade de consultório. Perfeito. Doutor Marcelo, esse livro serve para o cardiologista no consultório, mas ele serve também para o residente, para o estudante de medicina? Muito, porque é o seguinte, as grandes instituições que formam residentes, são hospitais quaternários, eles só veem urgências, casos difíceis, casos graves, eles não saem, os residentes, os melhores hospitais do Brasil, não saem preparados para consultório. Estão muito pesados, eles servem muito não só para residente, mas para aquele indivíduo que faz consultório, que é a porta principal da entrada da medicina, é o consultório. Então, é fundamental o processo. Fernando, essa foi a ideia do livro, de dar uma formação mais qualificada, a gente com essa expansão das escolas de medicina, vocês que são da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, uma faculdade conceituada, tradicional, essa expansão das faculdades de medicina, esse livro vem preencher essa lacuna com relação à educação? Então, esse livro, ele, ao mesmo tempo que ele educa, e que ele traz informações consistentes, importantes, necessárias à prática de boa qualidade da medicina de consultório, ele também oferece uma possibilidade ao cardiologista que vai consultá-lo, ou manuseá-lo no seu dia a dia, com respostas quase que instantâneas, uma vez que ele foi concebido de uma forma que ele está dividido por atividades e por doenças, por condições específicas que o cardiologista encontra na sua prática diária. De tal modo que, se ele tiver um problema, ele vai no índice e ali está especificamente as páginas daquele assunto para a prática naquele instante. Ele é um manual, eu repito, com muita praticidade, mas com também muita profundidade no conhecimento. Doutor Marcelo, quais áreas tem nesse livro que o cardiologista vai encontrar? Ele tem 84 capítulos, escritos por as maiores autoridades de cada área, pessoas de São Paulo, Rio, e ele conta, ele aborda praticamente tudo o que tem um cardiologista pode ver no consultório. Desde o paciente assintomático, que vai fazer o check-up, até doenças graves, muitas delas ocultas. Então, aborda tudo, é um livro muito completo para isso. Doutor Fernando, é um livro importante para o cardiologista, mas que, obviamente, vai beneficiar o paciente, né? O que o paciente ganha com uma educação mais qualificada que esse livro traz? Muito bem, nós pensamos muito nisso. Esse livro conseguiu reunir, por um pensamento meu e do Marcelo, e de muitos que dele participaram, para que ele tivesse um chamado à prática de uma medicina holística, mas que envolve também outros aspectos que o médico precisa ter. Não é sem razão que o primeiro de todos os capítulos chama-se a arte do atendimento do consultor. Porque aí nós especificamos a necessidade de o médico saber e ter tempo e disponibilidade para ouvir e saber se comunicar naquilo que é o outro lado dessa moeda, que é a forma com que ele fala com o paciente. Então, nós chamamos a atenção, logo de início, para uma medicina humanística, humanizada, com atenção ao paciente, com a valorização da pessoa, que hoje, infelizmente, na medicina, de um modo geral, a cardiologia não é exceção, não está acontecendo. Então, nós nos propusemos também a análise desse aspecto e, ao final, a última sessão é de um conjunto de novas tendências, tecnologias e formas, como teleatendimento, inteligência artificial aplicada à cardiologia, cardiogeriatria, cuidados paliativos no paciente cardiopato, que é uma sessão de novos assuntos que nós estamos tratando. Doutor Marcelo, eu vou voltar um pouquinho na relação médico-paciente. O doutor Fernando falou da humanização. O que mudou nessa relação médico-paciente, quando vocês se formaram na faculdade para agora? Ao longo do tempo, perdeu-se um pouco essa humanização que vocês estão querendo retomar, que esse livro traz tão bem? Ótima pergunta. Perdeu muito. Perdeu muito. Quer dizer, a área mais, o momento mais nobre da medicina, eu acho a chamada anamnese. Você conhece seu paciente, você escuta seu paciente, e ele te conhece. Medicina é para o paciente, não é para o médico. São palavras do doutor Adib, conhecido já que colocaram na abertura do Congresso hoje. Então, hoje está se perdendo muito isso. Mas a alta tecnologia, que veio para o bem, imagens, está deixando de conhecer o médico, conhecer o paciente. Ele fica na frente de uma tela de computador, e vai olhando para o computador, e o paciente vai falando, e é muito desinteresse. Nós queremos voltar àquela medicina de amor, paixão. Doutor Fernando, e como associar essas duas coisas? O professor bem falou que o livro fala de inteligência artificial, fala de teleatendimento. Como associar essa nova realidade, desses novos tempos, onde a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, com essa humanização dos atendimentos? Há décadas, eu tenho contato, felizmente, que é uma parte que me gratifica muito na profissão, com alunos e residentes. Nós distinguimos, neste livro, e neste primeiro capítulo, isso está bem marcado, questão da doença e da enfermidade. E é preciso que se estabeleça que a enfermidade é aquilo que o paciente sente, são as suas angústias, as suas preocupações, a razão que o leva ao médico. Enfermidade não tem raio-x, não tem tomografia, eletrocardiograma, não tem métodos que determinam que o indivíduo está enfermo. Mas ele tem a queixa que a gente não pode deixar de valorizar. E quando eu digo que isso me gratifica muito com estudante e residente, é mostrar a eles que nós temos que entender o que é a enfermidade. Jamais dizer a um paciente que nos procura, por mais inconsistente do ponto de vista do conhecimento médico, que a sua queixa possa parecer, aquilo é o que ele sente. É a nossa obrigação de valorizar. Enquanto doença, é aquilo que ele tem depois que ele faz a consulta. Então, viu-se que ele tem uma alteração eletrocardiográfica, um exame alterado, uma doença que tem uma estratificação e um estabelecimento do Código Internacional de Doença. Mas é importante se definir isso. E eu gostaria de dizer sobre o último capítulo deste livro, que também é uma coisa de caráter muito prático. Nós selecionamos 24 perguntas comuns do consultório que o paciente faz ao médico. E qual é a nossa orientação, dentro desse espírito, em orientar e dar respostas adequadas para as perguntas mais frequentes. São perguntas e respostas. Perguntas do paciente e o que o médico deve responder. Por exemplo, posso fazer sauna? Posso viajar de avião? Posso tomar Viagra? Posso ir para a Matic City? Então, essas coisas... Perguntas de ordem prática. Prática. Com a resposta baseada na melhor evidência que se tem. Doutor Marcelo, uma última pergunta. Nós estamos envelhecendo, a nossa sociedade está envelhecendo cada vez mais. Uma nova área vem surgindo nos últimos tempos, que é a de cuidados paliativos. A cardiologia lida muito isso com o paciente com insuficiência cardíaca. O que esse livro traz de novidade nessa questão relacionada ao cuidado paliativo? Uma grande autoridade da USP de Rio Grande do Preto escreveu esse capítulo. Isso está intensificando muito. São médicos de diversas especialidades que reservam, que se dedicam a esse final de vida confortável para o paciente. amenizando todos os sofrimentos e as dores e para a família. Então, isso está crescendo muito, porque hoje está, vou falar assim, está mais difícil morrer. O homem está prolongando muito a idade dele, o avanço da medicina, câncer... Câncer é uma doença crônica hoje. Então, ele vai devagarinho, ele vai padecendo e vai chegar um momento que não tem mais prognóstico. Isso que entra nessa área da medicina. Dr. Marcelo Garcia Leal, Dr. Fernando Nobre, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios da Rádio Succesp. Vocês que acabaram de lançar consultórios do cardiologista, soluções práticas, um livro que acabou de ser lançado aqui no Congresso, no 43º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos. Muito obrigado.